Olá turma do terceiro ano, aqui é a professora Fabiola, professora de educação física que está com vocês dentro dos conteúdos online. Nosso livro, que é a unidade 2, a gente está no primeiro capítulo fazendo a revisão e no segundo capítulo também. Dentro do primeiro capítulo foi passado para vocês esporte de campeonato, foi esporte explicado para vocês as modalidades esportivas que a gente tem dentro de Campo Itaco, aí aqui a gente tem só mostrando um pouquinho, ilustrando um pouco, que foi repassado para vocês, certo? Aí aqui eu vou colocar para vocês o conteúdo que a gente passou dentro da matéria do primeiro capítulo do esporte de Campo Itaco, foi colocado para vocês sobre o beisebol, né? Foi colocado para vocês as modalidades também esportivas de pets, né? Aqui foi uma brincadeira lúdica, que a gente colocou com bastões, né? Explicando para vocês como vocês podem fazer essa brincadeira em casa. Colocado vídeos também para vocês, certo? Aí a gente explicou sobre o bats, né? Que é uma modalidade esportiva também. Dentro também, é utilizando também o taco, né? Aí a gente entra também na modalidade de brincadeira lúdica, de acertar o pino, certo? Aí a gente vem a brincadeira lúdica de arremessar e correr. Foi tudo colocado para vocês dentro dos conteúdos do primeiro capítulo. Arremessar e correr, foi passado o vídeo também para vocês sobre essa brincadeira esportiva também. Rebater e correr, certo? Rebater e correr. Que dentro e dentro da brincadeira lúdica, foi feita as fichas de atividades, certo? Do primeiro capítulo. E aí a gente entra no segundo capítulo, fazendo uma revisão. Que é sobre esportes de invasão. Dentro dos esportes de invasão, foi colocado para vocês, aqui tem umas brincadeiras que tem dentro do R.A. Eu vou mostrar o conteúdo que foi passado para vocês. Deixa eu apagar aqui só um instante. Esportes de invasão. Dentro da modalidade esportes de invasão, foi colocado para vocês sobre o futebol, falando sobre o histórico do futebol, algumas regras do futebol. E a brincadeira que é o futebol de caranguejo, que foi colocado para vocês, orientado para vocês fazerem em casa, certo? Aí aqui a gente entra também dentro da modalidade o fute dupla, que é o futebol em dupla. Foi passado também vídeos para vocês. Dentro do futebol, a gente entra com a modalidade esportiva do basquete. Aí a gente entra com o basquete do lucro, que é uma brincadeira lúdica. Foi orientado para vocês fazerem essa brincadeira em casa, para experimentar. Aí aqui entramos no handball. Foi explicado o histórico e as regras do handball. Aí tem o head pass. É uma brincadeira que é sobre o passe do handball, certo? Depois do handball, veio também a modalidade esportiva, que foi o TAC Rampic. É uma modalidade esportiva também, foi colocado para vocês. Que a gente finaliza o conteúdo do primeiro capítulo e do segundo capítulo. E aí, vou colocar para vocês uma atividade extra. Isso aqui foi uma atividade de revisão, certo? Dentro do conteúdo que tem no livro, que é do primeiro e do segundo. Vocês vão fazer, dentro dessa revisão que foi colocada para vocês. Vocês vão escolher uma modalidade esportiva que foi colocada para vocês. Vocês vão escolher qual foi a modalidade esportiva que você mais gostou, mais se identificou. Quem experimentou também essa brincadeira lúdica em casa. Vocês vão escolher, vão descrever a brincadeira. E vai desenhar a brincadeira que foi feita dentro do caderno de atividade. Então, não é na ficha de atividade. É no seu caderno. E vai mandar também para a professora ou para mim, certo? Lá tem o meu número do WhatsApp. Pode mandar também. Aí, essas atividades que foram feitas, futuramente, vou pedir para poder fazer a correção que tem dentro da avaliação que é feita de vocês. Tá ok? Espero que vocês tenham gostado do livro de vocês, do primeiro capítulo, do segundo capítulo. É uma experiência dentro do conteúdo de vivência, de histórico, de regras. Porque dentro da educação física, realmente é a prática e a teórica. Mas para poder utilizar a prática, a gente tem que conhecer a modalidade esportiva. Como é que a gente conhece a modalidade esportiva? Dentro do conteúdo de uma história que acontece. Então, aquela brincadeira, ela não é à toa. Ela vem dentro de um contexto, de uma fundamentação de regras. E dentro das regras, tem todo aquele embasamento que tem do jogo. Então, o jogo acontece com regras. No basquete, tem a história do basquete, onde se originou e os fundamentos dela. Como é que se joga. O handball, da mesma forma. Tem o histórico, onde se originou a modalidade esportiva. Quais são os fundamentos que o esporte tem. Como é que se utiliza essa modalidade esportiva dentro da prática que é na quadra. E aí, vem todo o embasamento do histórico também. E aí, assim, todas as modalidades. Tanto no futebol, quanto no futsal, quanto no beisebol. Então, tem que ter um histórico. Tem que ter as regras. Porque como é que vão passar a prática sem conhecer as limitações que uma modalidade esportiva tem. Então, foi passado para vocês o histórico. Porque é de extrema importância que vocês, os alunos, tenham um entendimento que vem de uma história. Vem de um histórico dentro do embasamento. Como se jogar. Então, a gente não joga um jogo aleatório. A gente tem que ter um entendimento como é que funciona aquilo ali. E, lógico, que a prática é aquela coisa prazerosa, do desafio, que tem aquelas habilidades motoras, da coordenação. Trabalha a questão cardiorrespiratória. Trabalha a questão da percepção. Concentração. Mas, tudo isso tem que ter um fundamento. Certo? E aí, eu fico por aqui. Um beijo da professora Fabiola. E até o próximo conteúdo. E aí, eu fico por aqui.